Gente, olha só que legal. Hoje eu vim aqui na California Toys para verificar que chegaram os novos Volkswagen aqui, os BR Classics. E cara, eu não resisti de fazer esse vídeo porque a gente vai conseguir ver as diferenças entre os protótipos e os produtos finais. Ficou muito legal, muito legal. Por exemplo, vamos começar aqui com a Paraty. Esse daqui é o protótipo da Paraty. Esse produto já chegou aqui já tem um bom tempo. O processo de fabricação demora, tem várias etapas. E esse daqui é o primeiro modelo que chegou para aprovação, para correção de erros e tal. Então, chegou só no zamaki. Depois veio essa peça aqui como uma amostra mais finalizada, já com a pintura, tudo correto. Então, depois eles vão fazer a conferência da pintura, fazer a conferência de todos os detalhes do carro, para depois chegar no produto final, já com a sua embalagem. E vocês podem notar que tem algumas diferenças, como é feita as correções perante o último molde. Por exemplo, a roda é outra, né? E a cor também, ela é diferente. Tá vendo? Essa daqui, a cor, ela vem um pouco mais escura do que a cor original, que é essa daqui. Tá? Ficou maravilhoso, né? Esse interior creme, assim, ficou muito bonito, né? Muito legal. Na frente, acredito que ficou praticamente a mesma coisa, né? E a traseira, também, praticamente a mesma coisa. Tá? Então, essa daqui teve essa correção aí, tanto da pintura, quanto das rodas, né? Que veio a roda correta em relação ao carro, tá? Então, essa daqui é a parati. Então, vamos só colocar aqui do primeiro molde, né? Do primeiro protótipo até o produto final. Ficou muito legal, né? Muito louco. Tá? Então, essa daqui é a parati. Vou mostrar para vocês agora aqui a saveiro, como ficou. A saveiro, o primeiro protótipo que chegou, foi esse, né? Ela vem só no zamaki. A gente já colocou aqui, em outro vídeo aqui que a gente colocou. Depois eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada, tá? E aí, o protótipo, o último protótipo que chegou, foi esse, da Summer, né? Já com a sua cor, pintada, tudo certinho. E você vê que nesse aqui teve diferença das rodas, tá vendo? Das rodas. Tá? Essa roda aqui é de outro modelo. Então, esse daqui é o último teste, né? O último protótipo, né? Até chegar no produto final, que é esse daqui. Praticamente não teve mais nenhum tipo de conserto a ser feito. Ficou bem bonito. Bem bacana. Top demais esse produto, hein? Incrível. Esse daqui é o produto final, tá vendo? Muito legal. E o último que eu vou mostrar para vocês é o Gol GTI. O Gol GTI, ele chegou com esse protótipo. Aqui está faltando o aerofólio que caiu, mas... Esse foi o primeiro protótipo que chegou. Inclusive, está até caindo as rodas, ó. Ele vem todo solto, tá vendo? Isso é até bom de mostrar. Porque ele vem solto, assim, justamente para mostrar como é feito, para ver os erros, enfim. Então, a gente acerta aqui. Pera aí, deixa eu acertar aqui. Pronto, já acertei. Então, esse daqui foi o primeiro protótipo que nós mostramos aqui também. Ele está faltando um farol de milho aqui, ó. Tá? Aí, o último protótipo que chegou foi esse daqui, já com a pintura. Ele está faltando também o aerofólio traseiro, a antena, que acho que caiu durante as vistorias aqui. Inclusive, os retrovisores, né? Então, esse daqui já tem uma grande diferença, né? Já com a tinta. E o produto final que chegou foi esse daqui. Olha só. Então, a cor, a roda, está tudo certinho. Você vê que tem uma diferença aqui, ó. No pisca. O pisca aqui é laranja e aqui não era, tá vendo? Então, teve essa correção. Então, o produto final, ele já tem o pisca aqui na cor certa, tá? Muito legal. E a traseira também está super igual. Tá vendo? Muito legal, né? É legal que a gente vê todos os processos de fabricação, né? Então, todos os moldes que são feitos, todos os protótipos que são feitos. É muito legal acompanhar, né? E agora, chegar esse produto maravilhoso aqui para a nossa coleção. Então, ficou show de bola, né? Então, se você gostou, deixa o like aí, se inscreve, tá bom? E eu vou deixar o link da BR Classics aqui embaixo, tá? Você pode usar o cupom MELANCIA, você tem 5% de desconto para comprar esses maravilhosos Volkswagens que já chegaram, já estão no Brasil, tudo à pronta entrega. É só comprar e ser feliz, tá bom? Valeu, tamo junto, abraço, tchau!